Para começar, eu gostaria de dizer que sou uma pesquisadora da imagem, dentro do espaço da arte. E sendo uma produtora de imagens também, eu penso que eu sempre estou dentro da imagem e não apenas diante dela. O meu processo sempre envolveu, no início, o desenho. Quando comecei a expor os desenhos, eram imagens de terremotos, de vulcões, de explosões, que foram evoluindo muito para o espaço da pintura. O desenho era um desenho mais molhado, um desenho que foi envolvendo pigmentos, e aí para a pintura foi um passo. Eu me interesso muito pela construção do real. Daí o uso da fotografia para trabalhar uma imagem que seja, de alguma forma, também pictural. E a pintura e o desenho sempre com a ideia de construir um real. Eu acho que a fabricação das imagens é um ato simbólico. A imagem não se deixa apreender da mesma maneira que um corpo, uma coisa. A imagem é uma coisa que começa no espírito. Eu não me sinto tanto a autora, mas muito mais a compiladora, ou, por que não, a sonhadora, de uma obra imaginária que é o relevo de diversos horizontes que afloraram como imagens e textos. A ficção também é uma forma de apontar caminhos críticos. É que a imagem, ela mantém relações com muitos espaços, como o espetáculo, a economia, o poder. E mesmo dentro da arte, ela não está livre desses três espaços citados. Com o tempo, percebemos que, às vezes, a arte quer ser a vida. Mas a vida simplesmente é o grande espaço que abraça a arte. Ela está muito acima da arte. Ela é a grande arte da qual nos alimentamos. E o tempo, ele passa muito rapidamente. E fazer arte pode ser uma forma de encarar esse mesmo tempo, que nos mantém, mas que também nos devora. E o tempo, ele passa muito rapidamente. 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 Obrigado.